fala gente linda que me acompanha o seguinte nesse vídeo gente fala de uma coisa muito muito que eu acho muito importante muito 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 importante que é como é que a gente analisa o nosso conteúdo a partir das informações que o instagram fornece pra gente então assim o instagram pode fornecer pra você quais foram os postos que tiveram mais curtidas os postos que tiveram mais comentários os postos que tiveram mais seguidas os postos que tiveram mais cliques no seu site os postos que foram mais compartilhados os postos que foram mais salvados dentre outras coisas que eu vou mostrar aqui pra vocês vem comigo pra tela do instagram vem comigo pro meu celular que eu vou mostrar pra ti onde é que tu olha isso e depois eu vou fazer uma reflexão aqui sobre como é que a gente deve analisar isso pra fazer o nosso conteúdo ficar cada vez melhor olha aqui ó então como é que a gente faz uma bela análise do nosso conteúdo do desempenho do nosso conteúdo com uma ferramenta simples do instagram a gente vai clicar nessas três linhas aqui em cima e vai entrar em informações e aqui nas informações você tem três possibilidades conteúdo atividade ou público você vai ficar no conteúdo e você vai clicar aqui ó em ver tudo quando você clicar em ver tudo você vai poder selecionar aqui ó todos se se você quer todos os seus postos todas as fotos todos os vídeos só as publicações em carrossel ou só as publicações de com eu vou deixar todos mas você pode selecionar fazer avaliação assim aí aqui você pode selecionar no último ano nos últimos dois anos no nos últimos seis meses sete dias de acordo com a análise que você quer fazer e aqui você vai poder selecionar clicando aqui ó no alcance o tipo de avaliação que você quer fazer se você mantiver em alcance o instagram vai te mostrar as publicações por ordem de alcance ou seja quantos feeds de notícia essas publicações atingiram então ó a minha vinte e cinco vírgula um mil feeds foi o alcance maior alcance que eu tive e aí ele vai reduzindo ó ele vai te mostrando em ordem decrescente as tuas publicações por alcance e agora você pode também observar os compartilhamentos então veja aqui por ordem decrescente também o instagram vai te mostrar quais as publicações que tiveram mais compartilhamentos e atenção esses compartilhamentos eles são é no stories no feed de notícia das pessoas quando a pessoa compartilhou no feed dela ou quando a pessoa enviou por direct para alguém então esse número aqui ó por exemplo da minha publicação mais compartilhada 653 compartilhamentos ela envolve pessoas que compartilharam nos stories delas pessoas que enviaram por direct e pessoas que compartilharam no feed então mesma coisa eu posso olhar aqui pelo período né selecionar o período né selecionar o período eu posso selecionar se eu quero ver só os vídeos ao posso botar os meus vídeos mais compartilhados aí ele vai me mostrar diferente o número de compartilhamentos e eu posso selecionar nos últimos 30 dias o número de compartilhamentos mas não é só isso eu vou voltar aqui pra todos vou deixar em um ano e eu vou selecionar que por exemplo envolvimento 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 é quantos likes comentários e compartilhamentos eu tive com as publicações do meu feed de novo eu posso selecionar o período e posso selecionar o tipo de mídia e aí é que eu consigo ver ó o número de envolvimentos ou seja quantas pessoas se envolveram com a nossa publicação tem coisas bem legais dá pra gente olhar o número de curtidas também dá pra gente olhar o número de salvamentos que eu acho bem interessante essa métrica ó o número de pessoas que salvaram os nossos posts isso é bem interessante a gente saber para poder fazer uma análise de conteúdo agora perceba que a gente pode ver tudo isso aqui ó a gente pode ver cliques no site ó as publicações que deram cliques no meu site ou seja a pessoa tava na na publicação eu posso ver quais as publicações que trouxeram mais seguidores pra mim olha quais as publicações que trouxeram mais seguidores e a gente pode observar uma coisa interessante se eu observar o volume de compartilhar o volume de compartilhamentos das minhas publicações eu vou olhar que aparecem quase as mesmas das das publicações que tiveram mais seguidas seguidas ó tá são praticamente a mesma essa 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 então é bom que a gente crie conteúdos compartilháveis tá porque eles trazem seguidores e aí a gente tem todas essas métricas aqui pra usar até visitas ao perfil ó quais foram as publicações que você fez que trouxeram mais pessoas pra conhecer o teu perfil agora essa análise você vai fazer e você vai cruzar com o tipo de conteúdo que você fez você pode ver comentários também e aqui você vê as publicações que tiveram mais comentários agora você vai usar estas informações que estão aqui disponíveis no instagram para fazer uma análise do seu conteúdo então você vai verificar quais são os tipos de publicações que trouxeram mais comentários mais cliques no site mais seguidores e aí você vai entendendo o desempenho do seu conteúdo legal né como é que a gente avalia o que a gente faz com essa informação bom lá que a gente sabe que não é uma coisa assim muito poderosa é um engajamento preditivo baixo que a pessoa gostou curtiu não deve sim considerar tive um monte de likes não é tão importante o que que a gente tem que considerar importante na minha visão compartilhamento é muito importante então você tem que olhar os seus posts mais compartilhados e tentar decifrar que tipo de post a galera que segue você compartilha e porque que eu acho compartilhamento muito importante porque se a pessoa não resistiu ao desejo de mostrar para quem segue ela aquilo que você falou é porque aquilo é muito importante para ela e quando a pessoa compartilha o seu post ela traz para você seguidores da base dela ou seja gente que segue ela que está interessado na sua ideia que está interessado naquilo que você falou que vai bisoiar o seu perfil e curte e passa a seguir então esse seguidor ele é muito segmentado ele é muito interessado em você por isso que eu acho que post compartilhado tem um grande valor post salvos também tem um valor enorme na verdade aqui na like a gente detectou que post salvos para o instagram tem até um valor muito grande porque para o algoritmo né para ele dar relevância para o seu perfil porque porque assim o instagram entende que aquela pessoa gosta muito daquele conteúdo quer guardar para ler depois aquilo é muito importante para ela você tem que cruzar o número de salvamentos você tem que cruzar o número de compartilhamento e você tem que cruzar o número de posts que levaram as pessoas a seguir você de volta e isso é importante também casualmente quando eu olho no meu perfil posts compartilhados com pessoas que começaram a me seguir esses posts são praticamente os mesmos ou seja os posts mais compartilhados foram os que trouxeram mais seguidores também para o meu perfil então essa analogia que você tem que fazer você tem que analisar todas essas métricas e ver o que é importante para você por exemplo se você tem ali um link de venda dos seus produtos que está na bio o instagram vai te informar quantos cliques você teve no site então você pode deduzir quais são os conteúdos que levam as pessoas a clicar no seu site que aumenta a chance de você vender alguma coisa para essas pessoas faça print dos 12 posts que tiveram mais mais compartilhamento mais seguidores mais cliques no site mais contatos que tem ali também contato por e-mail ou seja aquilo que é importante para o seu negócio aquela ação que a pessoa fez que é importante para o seu negócio e metabolize tudo isso entenda como você deve produzir conteúdo a partir dessas informações ou seja você quer ter mais cliques no site observe que tipo de publicação é que trouxe isso para você e assim por diante espero que esse vídeo tenha sido útil espero que essas métricas sejam úteis e se ficou alguma dúvida só perguntar para mim aqui nos comentários ou então por vídeo de direct né no instagram arroba e janetoi valeu então terça e quinta vem aqui porque a gente está aqui conversando sobre essas coisas do mundinho digital um beijo e até o próximo vídeo